Como diria o nosso lema Amor aqui do Insidercast No final do dia são pessoas lidando com pessoas E aí vem novamente A constatação disso, né Vivi? Exato Agora eu queria perguntar pra você Nesse mix de tantas coisas Que você faz Que você ama Que você conhece Que você pesquisa O que mais te dá alegria No teu trabalho como consultora E pesquisadora Olha Foi muito bacana que na pandemia Eu acabei entrando no mestrado E estudar pra mim sempre foi Uma maneira de me preencher De me dar uma alegria Eu me lembro que na pandemia As pessoas que estavam em volta de mim Todo mundo estava muito preocupado Entrou com um quadro de depressão Enfim, casos complicados mesmo E eu tinha acabado de entrar no mestrado E pra você entrar no mestrado Você tem que Primeiro Estudar quase que um ano Pra passar no mestrado E fazer um projeto de pesquisa Não é assim Ah, eu entrei Eu fiz a matrícula E entrei Não, você tem que fazer um projeto de pesquisa Então você estuda quase que um ano Aquele assunto Então assim Pra mim assim A ciência Eu ter voltado a estudar Com 45 anos Então assim Isso realmente me preencheu De uma maneira assim Que Sabe assim Quando você fala assim Nossa gente Eu estou completamente preenchida Assim sabe Realizada De você estudar E a ciência Ela te dá aquela coisa Quanto mais você sabe Menos você sabe Então assim Hoje né Escrevendo aqui Eu estou prestes a entrega Assim Revisando a dissertação E aí Hoje eu tenho já uma outra Uma outra cabeça Uma outra ideia Do que eu já escrevi Só que você tem que entregar Então assim A ciência é uma coisa Que ela não para Se você for pesquisar Ela é incrível Ela é fascinante E até fazendo Até essa relação A pesquisa O que ela é? Uma dissertação de mestrado Ou doutorado Ela é completamente metodológica Então você tem que seguir Padrões Você tem que seguir Enfim Regras ali Estabelecidas Tem que ser muito objetivo Tem que ser claro Tem que você Tem que explicar muito bem O porquê que você quer Fazer aquela pesquisa Além do que Você também Sempre vai honrar Quem veio antes Então assim Na área da pesquisa Gente Sabe Eu faço citação Do Schumpeter Sabe Assim Eu faço citação Quando você fala de inovação Vem do Schumpeter Gente Então quer dizer Você vem de economistas Lá de trás Não é de agora Que agora todo mundo está falando Ah é inovação É inovação Não Você vai nos clássicos Dos clássicos Então assim Estudei muito artigo De Harvard Do MIT Enfim Muitos artigos Que eles remetem A década de 70 E falando de inovação Então quando você fala De inovação Hoje Ah hoje é É super Bonitinho Todo mundo fala Tudo virou inovação Mas não Você vai nos clássicos Dos clássicos Sabe Quem foi o primeiro A falar de inovação E o que que pensava E como essa teia Ela está construída E é isso que eu Eu estou falando assim Com esse amor Porque é isso que faz Essa teia ser construída Então você está Registrando O seu conhecimento A sua sabedoria O seu aprendizado Porque uma dissertação É isso Você vai estar Deixando registrado Todo aquele seu conhecimento E de certa maneira Você não Você sempre vai estar Mencionando os que vieram Antes de você Então todos os que fizerem Pesquisa depois de mim Eles vão talvez Citar o meu trabalho Para algum outro trabalho Né Então Essa é a beleza Me dá uma satisfação Uma alegria Gente sabe Assim que é É explosivo Eu fico até pensando Sabe Quando que eu já vou entrar No doutorado Porque É muito gratificante É muito gostoso Assim A beleza da ciência O que ela promove E até na época De pandemia O que você viu O que saiu de estudo Eu li muitos artigos Enfim Falando sobre pandemia Sobre vacina Então quando você vai Num pesquisador Que pesquisou aquilo lá Que teve a prova É muito diferente Do que você vê Em jornal Você fala assim Poxa Quando as pessoas Ficam muito nessa dualidade Ali está certo Está errado Poxa Tem muitos pesquisadores Pelo mundo Que estudaram aquilo lá fundo E que souberam Que sabe Faz anos que estão estudando Então assim É sensacional Assim A ciência É uma das coisas Que me fascina E que eu me sinto Absolutamente Realizada E completa Assim